Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo o console Cetro. É muito bom estar de volta, eu tava gravando agora uma websérie de 4 episódios que vai sair no Instagram, é pro Instagram. E acho que vocês vão curtir, depois eu vou falar mais sobre ela. Vamos falar agora sobre um jogo que eu falei numa notícia da semana passada, que eu fiz o primeiro episódio do Retro News. Semana passada eu falei pra vocês sobre o Castlevania Dream... não, o Castlevania Resurrection de Dreamcast. Um jogo do Castlevania que era pra ter sido lançado há 22 anos atrás, mais ou menos. E ele foi cancelado uma... ele foi, tipo, postergado uma vez, depois foi postergado outra e depois decidiram cancelar. Ele acabou nunca saindo, era um Castlevania meio 360, talvez, meio mundo aberto, que você pudesse andar dentro do... Ali dentro do videogame SEGA. Seria um jogo sensacional. É uma pena que ele não foi lançado. Mas existe um grupo na internet chamado Preservação de Games, que eu acho que é uma coisa muito importante, que deve ser mais discutida até. Eles conseguiram uma cópia desse jogo, pediram autorização, acho que pra SEGA, e liberaram na internet. E você pode encontrar aí pela internet, não é muito difícil não. Eles têm vários formatos, dá pra você... tem um formato específico pra você gravar num CD e jogar num Dreamcast mesmo, na televisão. Mas eu peguei o formato original que tinha lá, comprimi pra CHD, pra virar um único arquivo. Joguei aqui dentro do meu Ambernick RG351V, que parece que é de madeira, mas não é plástico. E vou, quero testar ele aqui com vocês. Cês tão preparados? Na real, hoje à tarde que eu fiz todo esse processo, eu coloquei o arquivo aqui dentro, joguei por um minuto, mais ou menos. E falei, nananana, vamos parar, vamos gravar um vídeo disso, que isso daqui é bem, bem irado. Bora nessa. Eu vou ligar aqui meu console. Se você ainda não conhece, a Ambernick é muito, muito maneira. Eles tão fazendo esses emuladores portáteis, que você pode só jogar os jogos aqui dentro e sair jogando. É bem interessante. Demora bastante pra ligar, isso é um dos downsides, mas a qualidade de construção, a comunidade na internet é bem grande. Isso é uma das coisas que trazem ele lá pra cima. Eles tão sempre assim, no top, a Ambernick. Eu vou navegar agora até os últimos jogados. Eu tô jogando, olha só, Avatar. Tô pensando em fazer uns vídeos de gameplay, já passei umas fases, mas é muito, muito legal esse jogo. E vamos lá, Castlevania Resurrection. Aumenta bastante o som. Essa travada é do console, tá? Ah, ele já começou desde o início, eu acho. Ele começa assim, já. Não tem, tipo... Ah, fantasma. Ele já começa assim, não tem uma tela de entrada, ele começa naquele ponto. Não precisei nem resetar. É só um demo, não é o jogo completo. Mas seria um jogo insano de Dreamcasts. Os gráficos do Dreamcasts são muito mais bonitos que o do Playstation. Teria talvez mudado a história do Castlevania. Muito incêndio. Eu acho que é só essa volta, né? A gente deu uma volta no mapa, foi isso. Ah. 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 Ah, caí para fora do mapa. Eu já imaginava que iria ter muitos bugs, porque não é uma versão finalizada do jogo. Então estou travado para fora do mapa, do castelo, tá vendo? E normal, o jogo não estava finalizado, era só para mostrar para os possíveis patrocinadores. Vamos dar um restart aqui. SEGA! Vamos ver se eu acho algum outro lugar para entrar. Estava chegando em um lugar interessante ali, estava subindo bem alto. Mas não tinha nada lá, eu achei que talvez eu entrasse em algum lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nada morre, né? Tipo, aí que tá. Ia ser legal se a gente conseguisse pelo menos matar todos os bichos aqui de dentro. Isso ia ser irado. Ia ser legal se a gente conseguisse. Ia ser legal se a gente conseguisse. Ia ser legal se a gente conseguisse. Mas é muito, muito maneiro que esse jogo foi encontrado Opa, encontrei um outro caminho Ah não, eu já tava aqui Ah não, isso é um novo caminho Ah, eu tinha chegado ali em cima Ah, acho que era o último lugar a se explorar A menos que tenha algum lugar pra entrar Que eu tenha que me abaixar assim Que eu não tenha explorado ainda Acho que não, ela não anda assim Mas é muito beta, né, porque, cara As texturas são lindas, a arte tá muito, muito bonita Mas falta muita coisa em questão de dinâmica do jogo Aqui a gente também não sabe qual versão Se ele foi além disso ou se ele parou aí Aqui eu achei que de repente desse pra entrar Abaixando Acho que ele não anda assim Eu matei Oh yeah, consegui Então se pá, a gente consegue sim, mata tudo Vamos lá Oh nooo, olha que bonito Muito louco Muito louco Tyro Achei lindo É, sempre começa assim É, sempre começa assim Vamos agora, talvez, tentar Cadê os bichos? Não, não, nem assim não Oh nooo, não, nem assim não Se pá, a gente consegue sim, eliminar os inimigos Outro foi Tentar limpar esse mapa Trair ele pra cá Pra não chamar a atenção do outro Assim que ele aparecer na minha frente Cadê esse maletro? É Menos um Venha Oh yeah Tem pra ninguém Tem pra ninguém Vamos lá Uh Uh Cadê os outros? Foi tudo? Ah Mas dominei o jogo, hein Tô sentindo que agora Eu já sei tudo sobre esse jogo Eu vou conseguir eliminar todos Já tô até vendo Oh, yeah Opa E aí E aí E aí Pronto Foram-se todos os animes Eu acredito Dei uma voltinha completa aí no mapa Completei a versão demo aqui com vocês Irado, né? Vocês conseguem encontrar aí no Google Só procurar Castlevania Resurrection E se vocês quiserem aprender a colocar em CHD Eu não fiz um vídeo sobre isso ainda Mas é só entrar lá no meu Discord Que eu te ensino Então Pra entrar no meu Discord é muito fácil É só entrar aqui no meu canal Ele vai estar ali no banner Ou na aba sobre Espero que vocês tenham curtido esse teste Eu acho que foi bem maneiro Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini como sempre Eu volto No instante